Meninas, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é de receita e hoje eu vou ensinar vocês a fazer a torta de sardinha. Confesso que é a primeira vez que eu vou fazer, mas pelos tutoriais que eu vi não é muito difícil de fazer, então vamos lá. Pro recheio eu vou precisar de um tomate, se o seu tomate estiver pequeno você usa dois. Como esse tomate é bem grandão, são aqueles tomates do atacadão, eu vou picar ele todinho, tá? Eu vou usar meio pimentão, tá? Vou usar essa cebola inteira, vou picar tudo bem picadinho. Você pode estar colocando também outros legumes, como cheiro verde, azeitonas, tá? Eu vou colocar milho também e vou colocar também esse caldo de galinha, um sachezinho na massa, tá? Pra massa nós vamos usar leite, óleo, farinha de trigo, um pouquinho de sal. Então agora eu vou picar os legumes e já volto pra gente continuar. Mas então nós estamos colocando todos os legumes aqui nessa passia, tá? Pra ficar tudo junto. E agora eu vou colocar a sardinha com o molhinho da sardinha, tá? E aí eu vou amassar com o garfo mesmo, assim, pra não ficar os pedaços. A mesma coisa eu vou fazer com a outra larga. Ó, meninas, então aqui tá todo o recheio, tá? É, agora vamos pra massa. Meninas, eu esqueci de falar, mas precisa de quatro ovos, tá? Esses ovos aqui já estão lavados e agora a gente vai bater líquido com a água. Agora eu tô colocando os ovos. Uma xícara de óleo. Uma xícara de leite. Meninas, agora eu vou colocar um caldo de galinha. Vou colocar um pouquinho de sal. E agora eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo sem fermento. Pronto, gente, agora a gente vai dar uma batidinha aqui até ficar tudo uma massa homogênea. Então, meninas, o fermento eu vou colocar uma colher de chá cheia, tá? Então, meninas, agora eu vou colocar um pouco da massa, tá? Não coloca a massa toda. Nós vamos colocar um pouco e vamos espalhar. Ó, meninas, coloquei a massa no fundo. Aqui é o recheio, ó. Se você puder colocar azeitona também pode, ervilha também pode, tá? Então, agora eu vou colocar o recheio. E agora eu vou colocar o recheio. Olha, meninas, aqui tá o recheio. Agora nós vamos colocar a massa por cima. Então, meninas, eu já espalhei aqui, tá? A massa por toda a travessa. Agora eu vou colocar no forno a 200 graus, tá? Então, uns 25 minutos depois já ficou pronta e o cheiro tá maravilhoso, vocês não tem noção. Olha isso. Olha isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto